Parapê, parapê, e aí? Olá pessoal, canal Peto Florens. Estamos aqui, pessoal, na... Tendendo mais aqui em Itabira. A gente vai começar mais uma pesquisa de preço pra vocês aí, pessoal. Peço logo a vocês aí que são inscritos no canal, se inscrevam aí, deixem seu joinha. Curta e compartilhe o vídeo aí. Beleza, pessoal? Tendendo mais aqui em Itabira que acontece aí todas as quartas-feiras, no horário da manhã, né? Vamos dar um giro aqui na feira aqui e mostrar pra vocês. Beleza? Vamos fazer a pesquisa de preço aqui dos caprinhos e ouvindo. E no próximo vídeo, pessoal, vai ter a feira também de suínos, que fica aqui em cima. Aí em cima, a feira de suínos. Beleza? Vamos dar um forte abraço aí. Alô, me dá modo de pé seu, figuras de fio, figuras de fio, figuras molais. O Marcão tá aqui? Olha o Marcão aí. Ei, Marcão! Olha o Marcão aí na feira aí. E aí? Trouxe muito de criação hoje pra vender ou não? Aí tá certo. Já me deu? Graças a Deus. Olha já aí o São, Nelson Augusto. Marcão tá na feira hoje aí. Na feira aí, pessoal. Hoje tá com bastante movimento. São seis horas da manhã ainda. Esse é um apoio aí da Tumica Autopest, lá em Afogado da Engazeira. Tumica Autopest fica lá na Avenida Manoel Borgo, no 261, no centro de Afogado da Engazeira. Apoio também aí da Amarida Ração, lá de Guaraci. Apoio aí também da Farias Calçado, lá em São José do Egito. Tem loja também lá em Tapetim, em Santo Terezinha. Nesse final de ano aí, pessoal, vocês vão ter promoção aí na Farias Calçado aí. Olha o movimento aí da frente. Vamos começar aí as pesquisas. Vamos. 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 Vamos aí,chau. Vamos. E as cabras estão de quanto? As cabras de quanto? R$250,00 as cabras. R$250,00 as cabras. Vamos embora. E aí meu patrão, tudo bom? Tudo bom. Qual o preço? R$750,00. R$250,00. 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 Amarrão, hein? É um boto capado, hein? É um boto capado, ué. Isso tá bom acabar com o meio agora finalinho, né? Desejo a todos também aí pessoal. Feliz Natal, um próspero ano novo. Deus abençoe cada um de vocês aí, viu? Obrigado a todos aí. São 62 mil inscritos aí no canal, peito e forneço, viu? A gente vai pegar mais de cabras. Vamos seguir aí. Temos a cabrida aqui. E aí meu pai, tudo bom? Olha a cabrida. Qual o preço da cabrida? Qual o preço da cabrida? A cabrida tinha R$70,00. R$70,00. R$70,00 da cabrida. R$70,00. R$70,00. E as marran? R$350,00. R$350,00. R$350,00 a marran, pessoal. R$600,00. R$600,00 de carneirão. R$600,00, de carneirão. R$600,00 de carneirão. R$600,00. R$600,00 de carneirão muda. Olha a criação dele aí. Olha a criação dele aí. Olha o meu pai, obrigado viu? Vamos seguindo aqui pessoal. A criação de cidadão aqui, as cabrida parida. Qual o preço dessas cabra parede, gente? Tudo bom? Qual o preço delas? Estou vendo tudo aqui Quanto é o Moí? Moí R$ 1.200 R$ 1.200 R$ 1.200 aí, pessoal É um Moitor Três cabritinhos Um cabrito ou um cabrito? Esse aqui é um cabrito Dois cabritos e dois cabritos Dois barquinhos Valeu, Mihael. Obrigado, viu? Tem mais criação aqui E aí, Vagueirinho, tá bom? Olha aí, Vagueirinho com um cabrito aqui E aí, Mihael, tudo bom? Qual o preço dessa tua criação, gente? Oi? Ai, eu dou ele ali, né? Olha essa criação aqui E o Vagueirinho aí com cabritinho? E o Vagueirinho aí com cabritinho? Vai vender esse cabrito é galego Oi? É R$ 100 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 R$ 1.800 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 Zé de onde? Você é de onde? Daqui do município da Vira, é? Aham. Valeu. Vamos ver mais criação aqui. E aí, Minhoi? Qual o preço aqui hoje? Quanto é 300? E a cabrinha 240. 300? E a cabrinha 240, pessoal. Valeu, Minhoi. Obrigado, viu? A criação aqui, ó. Vamos aí. Criação boa. E aí, Pedro? E aí, Pedro? Qual o preço dos quatro? 1.100 as quatro. 1.100 as quatro, pessoal. Bota 800 pra mim, vai. Oitocentos? Férias ainda botando 800. 1.100, ó. Até o Ferreira. Bota a minha, parceira. Olha aí. A criação boa, hein? Deixa a gente negociar aqui. E aí, Rosal, bom dia, Rosal. Tudo bom? E aí, ó. Não sei nada boa aí, né? Rosal, vai como, Rosal? As três é R$250,00 que eu pedi. As três mil e? R$350,00. R$150,00. R$150,00. E os dois carneiros lá, R$650,00. R$650,00. De dois carneiros. R$150,00. R$650,00. Dove lá da boa, viu? Doei do Rosal. Nossa. Isso aí. Valeu, Rosal, obrigado, viu? Vamos dar um malvírio aqui, pessoal. Marrazinha gorda. Pode me enragar, tudo bom? Ela está comprando ali, quer negociar para a gente ver o preço. É o mais barato da Pagão. Marrazinha gorda. Boa aqui nesse dia que eu duvido que está me encontrando. 130, você dá para botar. 740, que é o único que eu já tenho. Tem um ganchete de 10 pontos, 740. Esse é um quinto caro, os 10 pontos. Criar são boas, mano. 740 aí. A medida aí, 740 aí, 3 criações, 4 criações boas aí. E aí, meu irmão, está bom? É um burrego ou uma burrega? É uma burreguinha, meu irmão. Está pedindo quanto é essa burreguinha? 150. 150. Trouxe mais ou só dela, meu irmão? Trouxe umas 10, só quem é essa? Já vendeu, né? Graças a Deus. Senão a carpeira está boa, né? Está boa, graças a Deus. Graças a Deus. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Nossa. Mais criação. Boa. Outra aqui. Olha. A feira é bastante movimentada, né? Inscreva aí, deixe seu joinhinho que eu compartilho o vídeo aí. Bom dia, meu irmão. Tudo bom? Bom dia. Olha a criação de cidadão aqui agora. Coração. Gorda. Topada aí, né? Duas fêmeas e um macho aqui, pessoal. Qual o preço é aqui, cidadão? Mil reais. Mil? É. Mil reais aqui, pessoal. Olha aí, ó. Passando cidadão aqui. Muito boa, viu? Duas fêmeas e um macho aí, ó. Passando topada. Valeu, meu irmão. Obrigado aí, viu? E aí, meu irmão. Tá bom mesmo? Primeiro, né? Tá puxando aqui. Brilhante, mas que tá vindo aqui acontece aí todas as quartas-feiras. Se inscrevam aí no canal Petro Farense, hein? Um forte abraço a Tão Enfeitosas, né? Fernando Cariri, Rubim de Saire. Meu amigo Zé da Galinha, lá em São Caetano. Um forte abraço pra Dona Helena, seu filho José Manuel. Sempre assistindo aí, sempre fortalecendo o nosso trabalho, viu? Um forte abraço pra vocês aí. E pra vocês aí que assistem aí a Feira do Suíno. Vai ser um vídeo separado também. É... A Feira do Gato também é tudo separado, viu, pessoal? Insista aí. Feira especial aí de Natal aí, viu? Feliz Natal e um próximo ano novo a todos. Meu amigo Nilton Bota aqui. Tá bom, Nilton? Tudo bom, e você? Primeiro de luxo, graças a Deus. Graças a Deus. Querendo chorrer, né? Tá. Se Deus quiser, chega logo, logo que chega a chuva. Se Deus quiser. O calor é grande, viu? Só é quente. Olha as criações do Nilton Bota aí, viu? Criação do Ananete. Criação top aí, viu? Criação primeira aí, viu? Tô vendo que tem uns cabrinhos leiteiros aqui no meio, viu? Tem uns cabrinhos leiteiros aqui na frente. Ó. E os preços aqui, Nilton? Eu tô pagando 400. Esse bota aqui 400. E as cabras lá eu tô pagando 400, uma pela outra. 400 uma pela outra, hein? Tem uns cabrinhos leiteiros, né? Tem uns cabrinhos leiteiros ali, ó. Os cabrinhos leiteiros ali, ó. Tudo cabra boa de leiteiro. E a cabritada aí eu tô vendo a 1301 pelo outro. A 1301 pelo outro. É. É a criação do nosso amigo aí, Nilton Bota. Nilton Bota. Lá de Santa Terezinha, do Cernambuco. Santa Terezinha. Vamos mostrar aqui as cabrinhos aqui, ó. Olha as cabrinhos ali, ó. Olha as cabrinhos ali, ó. Olha o pote aí, essa aí. Que vira, viu? E a criação de... É duas ovelhas ali, hein? Tem duas ovelhas. E o preço, Nilton? Essa duas ovelhas é a 150. R$ 150,00. R$ 150,00. R$ 150,00. R$ 150,00. E aí, galera, que tá bom mesmo? R$ 150,00. R$ 150,00. R$ 150,00. E aí, galera. Olha a turma aí. Olha a turma aí. Olha a cabrinha bonita, viu? Vou mostrar a cabrinha dela aqui, ó. Que raça é essa cabrinha? Que raça é essa cabrinha? Cê? 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 Mano, é o meu mano. Eu estou com a criação. Tá com umas cabritas, umas cabritas, é de quanto Manoel? O senhor tá R$ 130,00. R$ 130,00? É. Aí, R$ 130,00 aí, pessoal. A reação do Manoel. Valeu Manoel, obrigado, viu? De nada. E o senhor vai mandar um abraço pra quem hoje? Vou mandar um abraço pra dois meninos de Santa Cruz, Vera e Verônica. Vera e Verônica, força pra um abraço pra eles. Tá em Santa Cruz. Santa Cruz, é. Mas vai me passar pelo menos o Natal ano novo aqui? Vai me passar o ano novo aí. Aí tá certo. É, já comeu bode, né? Ui, rapaz. O bode já tá um gordo, né? Ah, tá tudo, cara. Tá bom de comer, já. Valeu aí, meu irmão. Pode te abraçar aí, viu? Vamos me seguindo aqui, pessoal. Vamos dando mais um vídeo aqui. Ó o vaqueirinho aí, ó. Ó o vaqueirinho, hoje tá aqui na feira. Debuchado, eu vi ele ontem na filmagem de Genesim. Debuchado ontem, tá louco cedo, né? Ó a criação aí. Pô, e aí, vaqueirinho, tá bom mesmo? E o preço aqui hoje? A partir de... A partir de quanto? Aqui é mil, essas quatro. As quatro aqui, ó, mil. As quatro aqui ficou mil. Agora preocupada, viu? Ó aí, mil. E essas outras? Essas quatro aqui é oitocentos. As quatro aqui, oitocentos. Essas quatro aqui, pessoal, oitocentos. Oitocentos. Tem essas outras também aqui. Essas novas aqui é mil e setecentos. Mil e setecentos essas outras aqui. Ó, vaqueira, já é desenrolado. Aqui é desenrolado, viu? Ó aí, vigilira. O vaqueirinho tá hoje aqui na feira. Valeu, vaqueira. Boa noite. Obrigado aí, abraço. Obrigado aí, viu? Feira hoje aqui, pessoal. A feira hoje, ó, tá topada, viu? Feira da manhã e a feira tá assim, ó. Vamos movimentar a feira aí. Mostrando pra vocês aí como é que tá o movimento. E a vocês aí. Deixa o seu joinha aí, pessoal. Pra fortalecer o nosso trabalho, né? Posso te abraçar a todos aí que estão assistindo aí. Feliz Natal. Estou esperando o novo pra vocês aí. Vamos seguir na pesquisa aí. Amigo, Genesity tem que já tá ali, ó. Genesity tá ali na Filmagem. Escreva aí também no canal Genesity. Mano, um forte abraço a Miguel Silva. Canal Vida na Roça. Mandar um forte abraço também pro canal aí. Bona Roça, né? Mandar um forte abraço também aí pro canal. Os desafios do sertão, meu amigo Roberto. Tico em Açã Descoberta. Forte abraço, meu amigo Tico. Bato Sumé. Vamos seguir, né? Vamos ver aqui os preços aqui, ó. As criações. E, amigo, tudo bom? Tudo bom? Qual preço é a sua criação, gente? R$400. R$400 é... R$300. R$400 e os três aqui, pessoal. Valeu, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado também, são de vocês. E aí? Tá bom mesmo? Tá bom, Pedro. Olha aí. A criação do apada aqui. Tá negociando ali, pera? R$400. Valeu. Qual o preço é a sua criação? R$1303. R$1303. R$1303 aqui, pessoal. E esse aqui? R$120. 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 E essa coisa é boa? Tá primeiro, Pedro. Trouxe criação hoje. Trouxe sim, Caí, Pedro. Vê, dei logo cedo aí, a seu Luiz. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Sinal que a feira tá boa, né? E hoje tá movimentado, não tá a feira? Tá movimentado sim, é. Hoje a feira tá boa. É a feira do Natal, que nem de outro, né? É a feira do Natal. Seja feira real, o Natal, o pessoal já tá vindo aqui comprar uma criação pra comer agora no Natal. E na próxima quarta é comprar outra criação pra matar no Natal. Outra vai matar também, pro final do ano, né? É isso aí. Valeu, Mande. Forte é o Brasil. Valeu, obrigado, Mande. Qual preço é o seu velho parido? Quinhentos. Quinhentos. Quinhentos reais aqui. Uma burrega. Burrega é bonita, eu tava vendo aqui, ó. Burrega linda, hein? E a sua decriação aqui? Aqui, 250 a junta e 250 a ver. 250 a ver aqui. Quinhentos, três. Quinhentos, né? Os três, né? E essa aqui tem conta, ó. Correguinho de ponta. É difícil ficar com a ver, ó. Correguinho de ponta. Olha, meu irmão, obrigado a ele, viu? Quanto abraço. Vamos seguindo aqui, pessoal. Quinhentos, vamos dando giro. Olha. Tem mais criação. Vem meu amigo dele. Criação. Criação aqui, pessoal. Criação. Esse é de meus amigos dele. Mão de viro. Dé de ver, oi. Dé de ver, oi. Criação. Valeu, oi. Por e com a molida aqui, ó. Vamos procurar aqui, Galen. Criação. 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 E esse teu aí, Renato? R$ 150,00 R$ 150,00 Valeu, meu irmão, obrigado, hein? É a criação, pessoal Dando um giro aqui, ó Ah, tem a criação aí, pessoal A feira tá top, hein? Olha o Renato do Recife, hein? Comprar a criação, Renato Vira pra feira aí Olha aí as criações Qual preço aqui da tua criação, Paulinho? A maior é fraquinha Aí é de... De R$ 100,00 a R$ 200,00 De R$ 100,00 a R$ 200,00 Olha aí, pessoal Criação aqui, de R$ 100,00 a R$ 200,00 Criação primeira aí Valeu, Paulinho, obrigado Vamos dar um giro aqui, pessoal Vendo aqui o movimento aqui da feira Deixa eu ver aqui esses dois Olha aí Chegou, viu? A brisa aqui Qual preço desse cabrisa? R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 Esse cabrito gordo, irmão R$ 300,00 Aí é gordo, viu? É quanto tá pedindo nele? R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 300,00 E esse da senhora é quanto? R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00 o botão ali Valeu, obrigado aí, viu? Valeu, meninas Obrigado, meninas Valeu, meninas Obrigado, meninas Valeu, meninas Obrigado, meninas E aí Vai tá com ele É uma feira aqui Vai tá com ele Isso tá ali Cadeirão bonito aqui Olha Cadeirão bonito aí Queria ver mais que tá aberto aí Todas as quarta-feiras Inscreve aí pessoal No canal Petro Corenço Curta, compartilhe o vídeo Vê seu joinha Pra fortalecer nosso trabalho Deixa eu ver esses corregão aqui, uns carneirão municípios na frente. E aí, meu irmão, tudo bom? Corregão município aqui, ó. Qual o preço dele, gente? 600. 600? 600 reais aí, ó. Estou sabendo de sua história, ajudando a menina aí, ajuda mesmo, mas tem que ajudar o homem. Oi? Olha aí, olha as dúvidas. Como é que as dúvidas dele aí? Qual o preço aí, gente? Qual o preço da tua criação? 400. 400? E essa outra? Já vendeu? Já foi vendida, ó. Primeira criação dele. E o senhor quer aparecer ou não? Aparecer aqui, ó. O senhor é de onde? Eu sou de visite de flores. Flores. Como é o nome do senhor? Adalberto. Adalberto. 41 anos de feira aqui nessa região. 41 anos. E hoje a feira, como é que está aí? Está até animada, rapaz. Feça de Natal. É, a feira do Natal, né? Agora, né? O pessoal está mais animado para vir comprar um bote para comer no final de ano. Aí eu fui animado. Minha tem também o meu irmão de avô. Quando a gente está meio de um carneiro desse para mim, a gente tem um bote para vender. É. Mas já achou o preço nele, não? Não deu para vender, não, né? O bote é bom em pé, tá? É um bote bom. Mas os pés remados não dá bom, né? Passou 30 quilos, rapaz. O bote é muito bom, viu? Deu quantos quilos? Deu 32 quilos. Bem pesado. E foi? 36, de Deus. É. Corregão grande, viu? Um bicho grande assim ele cresce. É. Graças a Deus um quilos. Se a cimento vai dar conta aí a cimento. É mãe e filho, ó. É mãe e filho, pê. Mãe e filho. E o preço aí dela? Essa é 550. 550? É. 550 aí. Com essas duas roias. Com essas duas roias. 550 reais. Olha, meu irmão. Obrigado. A feira, a pegada é uma só, viu? Olha aí. Olha a palada aí, pessoal. É isso aí, pessoal. A gente fez mais um vídeo aqui na feira do... Feira de Ando Mais aqui em Itabira. Felipe Caprines e Ouvindo. Assiste aí a feira do Suindo. Assiste aí a parte 1, parte 2 da feira do gado, viu? Especial aí dos Nelores também. Viste aí no canal Gênesis Titânica aí no YouTube. Quero deixar aqui, pessoal. Um alô aqui, limpar. Chiclado de Sinti Mandioca, né? E sua família lá. Meu amigo Réu lá do Recife. E toda a sua família aí, né? Seu filho aí, Dudu. Sua filha, Dudinha. Sua esposa, Nalva. Forte abraço, viu? O enfeitor Zé Fernando Cariri. Rubinho de Saireza. Zé da Galinha. José Manuel e Dona Helena. Forte abraço, viu? Então, forte abraço aqui. A Safadão lá do São José do Egito. E Flávio lá do Tuparetama. Estão lá em São Paulo trabalhando aí. Forte abraço pra vocês, viu? Então, forte abraço a turma lá do Areal. Lá de Triunfo. E o do Seasa Tavares. Do Rio de Janeiro. Alô toda a galera aí da Ferreira do Gato. Da Ferreira do Criação, né? Eu de Mamoura. Forte abraço, viu? Um abraço a todos vocês aí. Mandar um forte abraço aí. Vai sempre estar comentando lá. Augusto das Vaquejadas. Forte abraço pra ele aí, viu? Esse aí foi mais um vídeo aí pra vocês aí. Da Ferreira do Caprins. Eu vim de Suína aqui em Itabira. Espero que gostem. Gosta aí. Deixa o seu joinha. Curta. E compartilhe. Deixa o joinha aí, pessoal. Vamos fortalecer o nosso trabalho. Beleza? Valeu. Vira aí. Vira aí. Vira aí. Agora vai estourar? Estoura. Valeu. Estoura. Você vendeu por R$650. Estoura. Você vendeu por R$650. Vendeu? R$650. 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 R$650.